Nesta sexta-feira, dia 11, eu tive a honra de ser agraciado no Estado do Rio de Janeiro com a medalha Tiga Dentes. Segundo a deputada que me concedeu essa honraria, que foi aprovada por unanimidade, a medalha Tiga Dentes é a honra maior que aquela casa concede aos homens públicos. Eu quero dizer que recebi com alegria, não por uma vaidade pessoal, mas pelo motivo de ter recebido aquela medalha. Foi pela luta que nós travamos aqui no Congresso em defesa dos aposentados, dos pensionistas, dos idosos, dos deficientes, da igualdade racial, da livre orientação sexual, religiosa, enfim, de todos aqueles que são, de uma forma ou outra, discriminados nesse país. Eu dizia lá na abertura, a Senhora do Romão Santa, que eu teria que dobrar meus esforços, porque essa mesma medalha, um mês atrás, eu recebi na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu só posso agradecer tanto à deputada estadual Inês Pandeló, que foi e encaminhou o pedido para que eu recebesse essa homenagem, como também a todos os deputados do Rio de Janeiro e como também ao povo do Rio de Janeiro. Quero agradecer ainda, com muito carinho, a todos aqueles que foram lá e fizeram parte, inclusive, na mesa e usaram da palavra, falando um pouco dessa trajetória, que eu diria que não é minha, é de todos nós. Agradeço à Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro, Senhora Ieda Gaspar, que fez um... Agradeço à Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro.